Marquinhos Brauna, cara que autoestima que você tem, vou passar a ser assim, kkkkk, meu amigo não é autoestima, sim conhecimento, eu não sou dono da verdade nem da razão, mas eu trabalho com carros há mais de 13 anos, não quer dizer que eu saiba tudo, mas o básico ali a gente tem um conhecimento, como eu entrei no teu perfil Marquinhos e vi que você trabalha com roça, mexe com plantação, lavoura, então você tem sim propriedade para falar lá daquilo que é o teu dia a dia, bem mais do que eu se eu for falar de roça, entendeu? Então é o seguinte, eu acho que para a pessoa falar, a pessoa tem que ter embasamento em alguma coisa, eu fui responder o amigo lá sobre a plataforma da Toro e da Rampage, eu sabia que era a mesma plataforma, mas antes eu fui me certificar, eu fui pesquisar e falar, não vou pesquisar certinho para me falar corretamente a resposta para ele, quanto a questão da autoestima, aí chegamos, meu amigo, se eu não acreditar no meu potencial, se eu não acreditar em mim mesmo, se eu não fizer por mim, quem que vai vir vender aqui carro no meu lugar para o William? Ninguém, ninguém vai procurar o William porque o William é um rostinho bonito, vai procurar porque eu tenho que fazer por merecer, eu tenho que fazer uma proposta para você fechar negócio, eu tenho que procurar uma solução para a gente colocar um carro zero na tua garagem, entendeu? Então, não é autoestima, não me acho melhor do que ninguém e não sou, ninguém é melhor do que ninguém perante Deus, somos todos iguais, entendeu meu lindo? Mas é bom ter autoestima sim, é bom você confiar em você, é bom você estar de bem com você mesmo e isso faz com que você renda no seu dia a dia, porque se animado é difícil, imagina você de cabeça baixa, né? Aí lascou, aí foi o boi que acorda, abraço Marquinhos, fica com Deus, tchau, tchau!